Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no laquecursos.com.br e a gente vai conversar, é a primeira aula, sobre responsabilidade civil do Estado. Exatamente, responsabilidade civil do Estado, tema importantíssimo do direito administrativo. A gente começa na aula número 1. Vamos falar sobre conceito, evolução e fundamentos da responsabilidade civil do Estado. Tema bem bacana, tudo do ponto de vista constitucional e administrativo. Vamos lá? Olha só, vamos começar já pelo conceito da responsabilidade civil do Estado. Vamos descobrir depois quais são as fases e qual das teorias foi adotada pela Constituição Federal de 1988. Conceito. A responsabilidade civil é matéria originária do direito civil. Esse é um ponto extremamente interessante. Tudo que a gente for conversar a respeito de responsabilidade civil dentro do direito administrativo tem base no direito civil, tem base no regime jurídico de direito privado. A origem da responsabilidade civil é do direito romano e isso é privatista puro. Mas foi introduzida a teoria dentro dos ditames do direito administrativo com as necessárias adaptações. Por isso que a gente vai estudar uma parte que fala de fases evolutivas da teoria da responsabilidade civil do Estado. A gente fala em responsabilidade civil porque isso está muito vinculado à reparação patrimonial. Isso está muito vinculado à reparação patrimonial. E esse ponto é delicadíssimo dentro do sistema jurídico brasileiro porque quando fala em patrimônio fala em bolsa, quando fala em bolsa fala em dinheiro. E aí todo mundo fica preocupado, principalmente o Estado que faz tanta besteira e de repente ele pode ser responsabilizado a indenizar alguém ou a ressarcir alguém. Trata-se de influência do direito privado no direito público. É aquilo que a gente já tinha conversado inicialmente. Antes da responsabilidade existe uma obrigação. Isso aqui é um pressuposto lógico, não é uma questão de lei. Não existe uma lei dizendo que a obrigação vem antes da responsabilidade. Isso é uma conclusão lógica, isso é do raciocínio lógico-jurídico do direito. Eu vou expor para vocês algumas informações aqui e você, meu amigão, você bonitona, vai poder ter uma noção melhor sobre esse assunto. Existe, por exemplo, uma lei. A Lei X. E a Lei X estabelece a obrigação. A obrigação Z. A Lei X estabelece a obrigação Z. Beleza? Mas aí a pessoa não cumpre a obrigação Z. O descumprimento da obrigação Z gera responsabilidade. Então, num plano linear, digamos assim, antes nós temos a obrigação. Para depois termos a responsabilidade. A responsabilidade nasce a partir do descumprimento, a partir da quebra, a partir da ignorância à obrigação. Você ignora a obrigação e, de repente, você viola uma regra que não poderia violar. Violando essa obrigação, você gera o dever, você gera a responsabilidade. Aí aparece o dever de fazer, de não fazer ou de dar, que torna-se uma nova obrigação. Interessante, né? Essa sistemática do direito civil, ela foi importada para dentro do direito administrativo, porque ela é muito eficiente. Ela é muito eficiente. Eu estabeleço por uma lei qualquer uma obrigação. E aí eu tenho, em razão dessa lei, a obrigação de fazer alguma coisa, ou a obrigação de não fazer. Ou até a obrigação de dar. Mas eu descumpri essa obrigação. Então, esse descumprimento gera a responsabilidade civil. Eu tenho um exemplo por lei, mas, ao invés da lei, poderia ser o seguinte. Poderia ser um contrato. Exatamente, um contrato. Um contrato X. Aí eu teria uma responsabilidade civil, mas decorrente da quebra de uma obrigação contratual. Decorrente da quebra de uma obrigação contratual. Isso é muito interessante, né? Porque, só com esse esqueminha aqui, eu já te mostrei a hipótese, duas hipóteses de responsabilidade. A responsabilidade contratual, que é aquela que nasce da violação de uma obrigação prevista em contrato. E da obrigação extra-contratual. Aquela que não tem previsão em contrato. A previsão dela é em lei. A previsão dela é na Constituição. Enfim, a previsão não está em contrato. Então, basicamente, no Brasil, nós temos dois tipos de responsabilidade civil. Dois tipos de responsabilidade civil. Quais seriam essas responsabilidades civis? Olha só como é que fica isso. Nós temos a responsabilidade civil contratual. E temos a extra-contratual. A extra-contratual, na verdade, ela advém da legislação. Aí pode ser Constituição, pode ser lei, pode ser medida provisória, uma série de coisas. Já a contratual, essa aqui, ela advém de... Contrato. Contrato. É totalmente diferente, né? A previsão de ambas aqui. Então, veja só. Quando a gente fala em responsabilidade civil, seja no direito administrativo, seja no direito civil, falando em responsabilidade civil, eu sei que existe uma responsabilidade contratual e uma extra-contratual. Toda a nossa conversa hoje vai estar baseada aqui, na responsabilidade extra-contratual, que é aquela advinda da legislação. E a nossa principal legislação sobre o assunto é a Constituição Federal de 1988. E, de outro lado, o Código Civil. Sim, o Código Civil traz inúmeras regras sobre obrigação que são aplicadas dentro do direito administrativo, dentro das situações em que se envolve responsabilidade civil. Belezinha? Você já tem uma informação top agora, que é a seguinte. A responsabilidade civil pode ser contratual e também extra-contratual. Ok? Vamos lá? Vamos continuar a nossa conversa aqui. Então, como a gente viu, a responsabilidade, ela nasce do desrespeito a uma obrigação. Essa obrigação pode estar prevista em um contrato ou pode estar prevista apenas na legislação. Se for uma obrigação prevista em contrato, é uma obrigação contratual. Se é uma obrigação prevista na legislação, é uma obrigação extra-contratual. E isso faz toda a diferença do mundo. Porque quando a gente vai estudar as responsabilidades, eu preciso saber se a responsabilidade é quebra de obrigação de contrato ou é quebra de obrigação de algo que está previsto em lei, que está previsto na legislação. Em relação ao Estado, na aula de hoje, a gente vai falar da quebra das obrigações extra-contratuais, da quebra das obrigações previstas na Constituição, na lei, em medida provisória, geradoras da responsabilidade civil do Estado. A obrigação é um pressuposto lógico da responsabilidade. A responsabilidade nasce com a violação de uma obrigação. É o que a gente está vendo. A obrigação pode ser contratual ou extra-contratual. Daí a ideia de responsabilidade contratual e responsabilidade extra-contratual. A violação de uma obrigação, via de regra, decorre de atuação lesiva, culposa ou dolosa do agente. Dolo e culpa. São dois pontos muito discutidos dentro do direito. Tanto o dolo como a culpa, eles dizem respeito a um único ponto, vontade. O dolo é a vontade de fazer. Você tinha a intenção de fazer, fez porque quis. Você bateu o carro porque você estava decidido a bater. Você quebrou o equipamento porque você queria quebrar aquele equipamento. Era a tua intenção. A tua vontade era de fazer uma ação ou uma omissão. Eu me neguei a fazer o salvamento. Eu não quis fazer. Por quê? Porque aquele cidadão lá é corintiano e eu torço para o Inter. Então eu não vou socorrer ele. Imagina um bombeiro assim. O bombeiro vai lá e fala, não, qual que é o seu time? Ah, Coríntia, mano. É Coríntia, é Coríntia. Então vai ficar aí, pode afogar, né? Olha a loucura. Por isso que a administração tem que ser imparcial. Não pode, tem que ser neutra. Ela não pode ter aptidões futebolísticas por um ou por outro time, né? Então, nesse caso, o bombeiro quebra um dever que ele tem. Ele tem a obrigação de fazer salvamento. Ele se negou a fazer isso. E aí, negando-se a fazer o salvamento, de repente o resultado dessa negativa dele é a morte da pessoa, do Coríntia. Ah, tristeza, hein? E aí, se ele falasse, não, eu sou colorado, aí o bombeiro pulava lá no fogo pra tirar ele, né? É bombeiro valente. Então o que que rola nessa situação toda? A obrigação, ela pode ser prevista em lei, e aí por isso extra-contratual, pode ser de fazer ou de não fazer. Mas em qualquer hipótese, violando isso, eu tenho aí uma responsabilidade. E essa responsabilidade, a discussão sobre ela vai ser, foi dolosa a ação ou foi culposa? Ah, o bombeiro não se jogou lá na água pra salvar a pessoa, porque ele sabia que aquela pessoa era um corintiano. Então, conscientemente, de forma livre, a vontade dele era de não prestar o salvamento. Ele não quis ir lá, a intenção dele não era ir. Ele falou, não vou, não vou, é corintiano, eu não vou salvar nenhum corintiano. Pronto, chama o bombeiro corintiano aí. Quebrou uma obrigação legal, extra-contratual. Conscientemente, agiu livre, agiu consciente, ele teve o dolo de não salvar. Nesse caso, se ocorrer a morte da pessoa por afogamento, o bombeiro ainda responde por homicídio. Sem falar da improbidade administrativa e da responsabilidade civil por não ter feito o salvamento. É lógico, essa responsabilidade civil recai primeiramente, a princípio, em relação ao Estado. Mas nada impede que ela recaia sobre o bombeiro também. Depois a gente analisa isso. Cabeça, mas e se foi culpa? Ah, o bombeiro foi, ele fez o serviço que ele tinha que fazer. Ele se jogou na água e falou, ah, tudo bem, sei que você é corintiano, mas assim mesmo eu vou te salvar. Aí foi, pulou. Aí no meio do salvamento, no meio do salvamento, sei lá, no mar, uma onda muito forte, arremessa o bombeiro e a vítima contra as rochas. E a vítima não consegue suportar. Aí acaba falecendo. Foi culpa do bombeiro? Não. Aí ele se jogou lá, o bombeiro correndo risco até de morrer. Ele se jogou, ele conseguiu pegar a pessoa e no momento em que ele estava trazendo a pessoa para a área seca, uma onda muitíssimo forte, jogou os dois contra um rochedo, uma pedra, enfim. E aí ele acaba falecendo. A vítima acaba falecendo. Houve culpa do bombeiro? Não. Lógico que não. Aí eu posso discutir negligência, posso discutir imperícia, imprudência. De repente o bombeiro tinha que adotar uma outra situação, não podia se jogar na água, sei lá. Vai se discutir alguma coisa nesse sentido. Mas a vontade do bombeiro era o quê? Salvar a vida. A vontade dele não era deixar que a pessoa morresse por afogamento ou por choque, como foi nesse caso do exemplo. Então o dólar é a intenção de fazer alguma coisa. E a culpa, eu não queria que o resultado morte acontecesse, mas aconteceu. Um policial conduzindo uma viatura da polícia. E sem querer ele acaba batendo em outro carro. Falou, nunca foi minha vontade de bater. Mas enfim, por uma falha qualquer aqui, uma desatenção, enfim, acabou ele batendo. Então eu vou trabalhar dentro do universo da culpa. Vou ter que indicar se foi negligente, se foi imprudente ou se ele agiu de forma com imperícia. Negligência. O que é negligência? Negligência é uma forma de culpa. Eu deveria agir com cuidado, com atenção e não faço isso. Não faço. Você já viu alguns avisos dizendo assim, quando encontrar um ciclista na rodovia, afaste-se dele um metro e meio? Já viu isso? E aí você vê o ciclista e nem lembra da regra e passa do ladinho do ciclista e acaba batendo nele. Você negligenciou. Você deveria ter adotado um espaço de segurança para não chegar perto daquele bicicleteiro, daquele ciclista. Isso foi negligência. Você negligenciou. Você deveria ter feito uma coisa e acabou não fazendo. Por esquecimento, por relaxo, por descuido. Isso é negligência. A imprudência. Eu sei, eu sei que eu tenho que me afastar um metro e meio do ciclista, mas eu vou passar pertinho só para dar um susto nele. Como eu sou muito bom no volante, eu sei que eu não vou bater. Só vou tirar uma fininha nele, só para dar um susto nele. E nessa brincadeira, de mau gosto por sinal, acaba acertando o ciclista e o ciclista se machuca. Você foi imprudente. Muito imprudente. Porque você sabia da distância, estava consciente disso e ainda assim passou para tirar uma fininha dele. Não queria acertar. Nunca quis acertar. Eu queria passar perto, só para dar um sustinho nele. E aí acabou por uma imperícia. Ou seja, você acreditava que era muito hábil no volante e acabou fazendo uma barbeiragem e acertou o ciclista. Isso é imprudência. Andar com o veículo acima da velocidade permitida na via pública e causa um acidente. Imprudência pura. Você não queria o acidente. Mas a via pública era para andar a 40 e você estava andando a 60. Acreditando que a sua habilidade no volante te livraria de um acidente. Você foi imprudente. Você deveria ter reduzido a velocidade e andado no limite permitido pela legislação. E aí em perícia. Você deveria agir como um perito, com a técnica necessária e acaba agindo sem a perícia necessária. Você passa a ser um imperito, uma pessoa que não é perita. Então essas hipóteses da culpa podem aparecer e justificar muitas vezes a exclusão do dolo. Mas o fato de eu tirar o dolo de uma conduta que gerou dano, não quer dizer que a conduta não existe. Não é como no direito penal. Lá no direito penal, se eu provo que o dolo não existiu, o crime muitas vezes desaparece. Só não desaparece quando o crime é culposo. No direito civil não tem essa conversa não. No direito civil ou você agiu com dolo, se não agiu com dolo, agiu com culpa. É, não tem refresco no direito civil não. A ocorrência de um dano patrimonial é outro elemento importante que decorre da violação de uma obrigação. Além de identificar o dolo ou culpa, um ou outro, nunca serão os dois. Ou é dolo ou é culpa. Você tem aí a ocorrência do dano patrimonial, que pode ser, do dano, na verdade, que ele pode ser patrimonial ou moral. Patrimonial, ah, quebrou a canetinha aqui, quebrou a canetinha moral. Você falou mal de uma pessoa, você injuriou uma pessoa, você ofendeu a honra dela. Então, você praticou um dano moral. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso da PM Alagoas 2018. Edital publicado, edital na praça. São 500 vagas disponíveis para o cargo de soldado combatente. E, claro, nós aqui da LACon Cursos, nós estamos oferecendo um curso completasso, completasso, ponto a ponto do edital. Podem ter certeza disso? Claro, não precisa nem dizer, mas eu gosto de reafirmar. Super atualizado. Gente, a melhor proposta pedagógica, o melhor custo-benefício com o professor que você acabou de assistir essa videoaula, com o nosso professor que você acabou de assistir essa videoaula, o melhor custo-benefício por apenas 10 parcelas de 35%. Você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Convido vocês a conhecer o nosso curso. Você não vai se arrepender. Professor, eu quero ficar sabendo de informações do concurso. Nós aqui da LACon Cursos, inclusive nós estamos preparando uma bateria de aulões ao vivo. O nosso canal no YouTube é um canal muito poderoso, um canal que nós temos bastante inscritos e claro que a gente vai atender de uma forma bastante atenciosa o concurso da PM. Então, convido vocês a enviarem o e-mail para 6599719373, que nós vamos fazer uma lista de transmissão exclusiva para a PM de Alagoas. Basta enviar um WhatsApp com a PM Alagoas, que nós vamos encaminhando informações, dicas, exercícios, avisos. Vamos colocar toda a nossa equipe de marketing da LACon Cursos à disposição de você que vai estar estudando da PM Alagoas. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau, tchau.